Fala galera, eu sou o Denis Cavocante, seja bem-vindo a mais um vídeo. Rapaziada, é o seguinte, hoje vai ser um vídeo dentro de casa mesmo, né, aqui no meu pequeno setup, né, no meu mini escritóriozinho aqui que eu acabei de montar, só pra mim poder conversar com vocês. Galera, é o seguinte, vocês viram, né, que eu acho que já deve ter quase dois meses pra mais que eu fui lá naquela casa, lá na serra, que eu visitei a casa, mostrei pra vocês, abri aquele baú, né, aquela geladeira que tava lá, e aí vocês viram que eu achei um quarto, né, vou mostrar as imagens aqui, vou colocar quando eu estiver falando, as imagens... Pô, meu Deus do céu, tô falando coisa por coisa, vocês viram lá o quarto lacrado, né, e hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, em relação às metas que eu falei lá no vídeo, né, se eu não estiver errado, foi 20 likes, não, foi 20 comentários e 50 likes, porém, não bateu o 50 completo, se eu não estiver errado, bateu entre 45 e 47 nessa faixa aí, então agora eu tô com o computador aqui na mão, quer dizer, o notebook, né, vou mostrar pra vocês certinho, e vamos ver, vamos conversar aqui a respeito disso, será que eu volto lá ou não, né, tô batendo cabeça aqui, que é assim, galera, eu preciso da ajuda de vocês, né, vamos sentar aqui e a gente vai conversando no decorrer do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui abaixo, porque ajuda bastante, ó, compartilha o canal e esse vídeo também, se você quiser, pra outras pessoas, o canal chegar logo a 5K, tá bem pertinho, tem 4830, tá bem pertinho, né, então, vamos embora pro vídeo, acompanha aí, então, galera, ó, tô aqui sentadinho agora, vou mostrar pra vocês, né, acabei de ligar aqui o Note, eu não gosto muito de notebook, justamente por causa disso aqui, galera, eu gosto mais com aquele mouse, mas dá certo comprar também, ó, todos os vídeos vão bacana aí, tá tudo bom, graças a Deus, graças a vocês, né, só um vídeo melhor do que o outro, só essa thumbnailzona aqui também, tá pesada, que o editorzão lá manda muito bem, vamos lá, vamos descer, 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 bastante, que esse vídeo, tá aqui ele, pronto, ó, dois meses, ó, tá vendo, ó, tem dois meses mesmo, então, galera, ó, esse quarto está lacrado, o que deve ter dentro, né, parte 4, saiu a parte 4 e muitos de vocês pediram a parte 5, né, então, hoje eu estou aqui, sentadinho, pra gente poder conversar, ah, Denis, mas você disse que quando batesse a meta, você ia voltar lá, beleza, galera, falei, né, e cumpro o que eu falei, porém, é, a gente tem que rever isso aqui, conversar bonitinho, porque a gente tá falando, galera, de uma casa, tá abandonada, tá, porém, eu tenho que estudar, mais ainda, o local, conversar com algum dos vizinhos, pra gente poder, é, colher mais, como é que eu posso falar, colher mais, pronto, tirei aqui o áudio, né, pra não sair muito alto, pra gente poder colher, né, galera, mais coisas, mais informações a respeito da casa, se tem dono ou não tem, porque até então, a gente conversou com algumas pessoas, pessoas e falaram que não tinha ninguém, né, que os donos já tinham morrido e, e tal, né, vou ver o que é esse aqui, agora não, ó, galera, ó, vocês estão vendo que eu tô deixando essas propagandas passar, né, porque elas é que me pagam, entendeu, eu já recebo muito pouquinho, aí se pular, aí não ganha nada, entendeu, então, eu mesmo boto os vídeos, às vezes, e deixo passar um pouquinho, é, como eu tava falando, galera, a gente tem que, é, ver mais informações, colher, né, conversar bonitinho, porque assim, galera, ó, deixa eu, ai, bate aqui minha pele, porque assim, galera, nos vídeos passados aí, esses mais recentes, eu vou até pular logo aqui, porque eu sei que vocês, é, querem ver logo isso aqui, vocês viram, né, nos vídeos passados, daquele cemitério, que acabou, que eu descobri algumas coisas, né, ó, galera, só assisto aqui, ó, 1080, que a qualidade fica nítida, eu fui lá, né, eu fiquei sabendo, galera, as histórias que tinha lá naquele cemitério, e acabei voltando no local, e olha só, galera, como a gente não deve fazer as coisas por impulso, eu ia voltar lá à noite e tal, eu ia tentar ir à noite, né, ia chamar algumas pessoas, e outras pessoas também, né, inscritos do canal aqui, é, quiseram ir, né, deles, ó, eu vou e tal, e tal, galera que mora aqui, porém, eu tava pensando, né, porque eu não faço as coisas mais por impulso, daí, eu, pensei o quê? Não, vamos lá e tal, aí eu descobri, galera, que lá aconteceu as histórias que eu já contei pra vocês, nos vídeos, entendeu, e aí, não dava imaginar eu tivesse lá de noite, aí se passasse alguém da família e falasse assim, ó, galera, tem gente lá no cemitério, mexendo lá e tá, e tá, vamos lá, e aí, imagina aí, galera, a confusão, então, foi até bem, né, eu ter descobrido antes, pra mim não ter que passar por isso, né, até porque eu não tava fazendo nada de errado, enfim, aqui é do mesmo jeito, vocês podem ver, galera, que tem um quarto, né, um quarto lacrado na casa, bonitinho e tal, cheio de coisa, e aí, a gente achou esse quarto lacrado, isso me entrou muito, porque é um quarto que tá lacrado tanto nessa parte de cima também, olha só, ó, show, ó, todas as brechas que ficam, colocaram cimento e... Deixa eu até tirar aqui a voz, pronto, aí, ó, vou só falando pra vocês, ó, galera, é um quarto mais ou menos de uns 5 metros por 2,5, mais ou menos, de largura aqui, entendeu? Porém, ele tá lacrado por dentro, né, pelo lado de dentro lá, do outro lado, que entra aqui assim na casa e na frente também, tá vendo, a gente entra aqui e sai do outro lado e tá a porta lacrada com tijolo, né, e a frente tá só na... na porta mesmo. Então, galera, é o seguinte, pra mim não chegar invadindo, tá, quebrando as coisas dos outros, querendo ou não, tá abandonado, mas tem, teve, né, também em donos, eu vou colher informações, vou procurar, né, nos vizinhos, porque tem algumas... mecearia por perto, tem algumas casas, então eu vou sentar, vou conversar, não vou falar, ó, eu vou gravar ali, não, eu vou chegar e vou falar, ó, tipo, vou ficar perguntando as histórias e tal, se... se tem alguma coisa dentro desse quarto, porque assim, galera, eu tenho um vídeo aqui secreto que mostra, né, o que tem dentro desse quarto e tem muita coisa guardada lá dentro, muita coisa mesmo, meu amigo, né, besteirinha não, entendeu? Então, eu queria que vocês também vissem, né, a parte 5 do vídeo. Aí, ó, tem televisão, galera, ó, dentro da casa, tem porta, tem grade de cama, tem pneu, tá aqui, galera, ó, essa é a porta lacrada que eu falei pra vocês, ó. Deixa eu aumentar o volume aqui, o que que eu tô falando nesse exato momento? O fundo é essa porta aqui. Aí, ó. Deixa eu tentar mostrar pra vocês alguma coisa, né, porque não tá dando pra mim mostrar, porque não tem nenhuma brecha, entendeu? Já que tem, aqui, ó, um pouquinho aqui, ó. Deixa eu tentar. Eu coloquei o celular dentro que eu consegui filmar algumas coisas. Meu Deus amado. Olha só, galera, ó, vou mostrar só essa parte, vocês tão vendo ali, que eu tô vendo, ó. Tem, olha aqui, pai, olha aqui, ó. Tá vendo, ó, tem algumas coisas lá dentro, galera. Porém, o vídeo que eu tenho aqui mostra esse lá de cá, ó, essa parte, porque é um quarto, né? Então, eu coloquei o celular aqui, assim, de lado, e aí filmou essa parte aqui, ó. Então, tem coisas aqui, ó. Vocês tão vendo aqui, mas o que tem pro lado de cá, vocês não sabem, né? Então, eu quero colher mais informação, bonitinho, e voltar lá, ter a certeza e quebrar. Aí, eu vou tentar ver se eu entro por essa porta de tijolo, né? Ou pela porta da frente mesmo. Porém, a porta da frente fica muito perto da pista. E aí... Eita, meu Deus, que azia! Eu tô comendo biscoito ali agora, me dá umas zias, ô, meu pai. Aí, galera, fica muito perto da pista, e aí fica passando algumas pessoas, né? E aí, eu tenho aquele receio, né? Aí, eu vou estudar direitinho, galera. Isso aqui vai ser quase que uma série, né? Tem que ser bem pensado. Não é só chegar e pá, pum, quebrar, não, né? Tem que ser tudo bonitinho, estudado, pra não fazer besteira e nem provocar ideias erradas nas pessoas, né? Porque, imagina, eu tô lá, pá, pá, quebrando lá a parede. Aí, passa uma pessoa, opa, ó, tem gente invadindo ali a casa do fulano. Porque, assim, galera, é uma casa abandonada que tá há anos lá, jogada. Porém, quando você vai mexer, aí a galera, né? Vocês sabem. Então, pra não ter essas coisinhas, é melhor evitar. Vou até pular aqui, de novo, né? Vamos voltar aqui pro vídeo. Vamos, carrega, carrega, carrega. Já vai deixando o like aí, galera. Já vai deixando o like, deixa o comentário. Se vocês querem, né? Deixa aqui abaixo, aqui nos comentários, se vocês querem mesmo a parte 5. Porque, assim, galera, eu prometi que eu ia voltar lá e tudo, mas eu quero saber de vocês, né? Quero uma opinião, uma segunda opinião, né? Uma resposta. E aí, galera, é o seguinte. Quero que vocês comentem bastante. Tá aqui, galera, ó. Eu falei, ó. Eu só vou vir nesse... Nesse... Nesse quarto... Até só um pouco calado aqui, pra vocês não escutarem. Vou colocar aqui, por baixo mesmo, entendeu? 40 likes e 20 comentários. Eu até errei. Eu falei que era 50. Não, mas pode que eu vou falar. 50. E entra dentro daquele quarto. 40 é pouco, meu pai falou. Realmente é mesmo. Pra vocês... Vai estar falando aqui, galera, que 40 likes é pouco. Vamos... Vamos subir pra 50. Pronto. 50 likes. 50 likes. E 20. Apenas 20 comentários. Pra vocês é nada, galera. Vocês são foda demais. 20 comentários, galera. E aí, eu volto aqui e tento mostrar pra vocês o que tem realmente lá dentro. Porque eu filmei aqui e tinha... Opa, o problema é esse. Ah, eu pego pisando aqui. Vocês viram aqui que tem litro de cachaça. Mas não tem só isso. Tem muitas coisas lá dentro que eu não vou nem falar não, galera. Mas o que pode ter lá dentro fora isso, né? Quer dizer... E outra que eu não... Peraí. Deixa eu parar aqui. Mas eu acho que tem mais coisas ali dentro. É, eu tô falando que tem litros de empioca lá. Velho na pastilheira. Como se tivesse assim. Só fechada a porta e tchau. Anos se passaram, entendeu? Mas tem... Muitas coisas lá dentro. Porém, eu não vi 100% tudo, né? Até eu também tô estigado pra poder entrar, pra ver aqui tudo direitinho. Se tem alguma carta, se tem alguma frase, né? Que eu não sei não. Mas a gente tem que voltar lá. Eu tô muito curioso. Aí eu não sei se eu entro por essa porta ou se é pela outra porta de lá, né? Que é a porta da frente. Mas a gente tem que estudar bonitinho esse local aqui, galera. Entendeu? Então eu quero que vocês deixem o lecão. Mais uma vez, tô pedindo. Deixa um comentário aqui abaixo. Denis, volta lá. Estuda o ambiente. Estuda bonitinho. E entra, né? Aí eu vou esperar por vocês, né? Dependendo dos comentários bonitinho. A gente vai e volta lá. Então, mais uma vez, eu vou pedir uma meta pra vocês, né? Se vocês querem a parte 5. Deixa 50. Ó. 50 likes de novo e 20 comentários. Só 20 comentários. Pra vocês é muito pouco, né? Porque vocês são muito foda. E vocês conseguem deixar esses 20 comentários sim. Ó. A Ana tava até gravando ali um link stories, né? Pra quem não me segue, vai lá. Arroba Denis Cavalcante YT. Né? Ah, Denis, não achei. Vamos lá. De novo, ó. Arroba Denis Cavalcante YT. Beleza? Cês vão lá, né? Que lá eu posto, galera. Cada coisinha do meu dia a dia. Nossa, muito legal. Posto bastidores de vídeo. Aí, olha como essa casa é mentira, galera. Olha só. Vou aproveitar aqui o ambiente, né? Tô aqui gravando e tal. Vou mandar um salve pro Daniel. Aqui do Corte 8, né? A gente mora aqui pertinho. Até esses dias ele foi lá onde eu trabalhava, né? Porém, não deu certo a gente conversar. Conversar porque aconteceu que ele ficou nervoso e tal e quis ir pra casa e tal. Beleza. Então, ó, Daniel. Salve, meu amigo. Salve, moleque doido. É isso aí, meu jovem. Obrigadão pelo carinho, né? Obrigado pelo carinho pra todos vocês também. Pra tá acompanhando aqui os vídeos do seu canal. E vocês estão aqui. Belezinha? No meu coração. Vocês são meus amigos. Chama. Valeu. Tamo junto e vou aguardar a resposta de vocês perante esse vídeo aqui, né? Prometi que eu ia voltar lá e vou voltar. Vou fazer quase que uma minissériezinha aqui pra vocês. Vamos ver o que é que tem dentro desse quarto, galera. Vamos ver. Belezinha? Então, chama. Valeu. Tamo junto. Até a próxima. E fui, moleque doido. Que ainda eu vou fazer outras coisas aqui. E até a próxima. Aguardo o resultado, né? De vocês. Quero que vocês deixem o comentário. Deixem, galera. Deixem o comentário aqui com força. Porque pra gente poder voltar lá. Fazer aquele videozão que vocês gostam demais. Beleza? Tamo junto. E até a próxima. Fui.